Então, olha só, eu deixei aqui, olhei o leque aqui, aqui está no avesso, aí eu fiz assim, ó, tá? Então, ela vai ficar assim. Aqui o leque está no avesso, ok? E vou fazer assim, desse jeito, ok? Então, eu vou dar um pouco de zoom aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu fiz aqui as quatro correntinhas, ok? Vou pegar aqui, vou prender aqui, ó, no ponto baixo, tá? Aí eu vou fazer duas correntinhas e vou prender na argolinha aqui com ponto baixo. Duas correntinhas, vou prender aqui com ponto baixo. Duas correntinhas, aqui na próxima argolinha com ponto baixo. É a mesma coisa, é só seguir fazendo assim, tá? Sempre prendendo com ponto baixo, fazendo duas correntinhas. Muito fácil, né? Uma vez lá atrás, uma vez na frente, uma vez lá atrás, uma vez aqui na frente, tá? E é só seguir fazendo assim, tá bom? Então, aqui tem uma argolinha pra mim terminar e aqui tem uma argolinha pra eu terminar, tá? Então, agora eu vou fazer assim, ó, faço aqui as duas correntinhas e prendo aqui no meio da argolinha com um ponto baixo, tá? Faço as duas correntinhas, e aqui atrás, no meio da argolinha, um ponto baixo. Agora eu vou dar duas laçadas, vou vir aqui, ó, bem aqui, nessa junção, tá? Aqui eu vou fazer um ponto alto duplo sem terminar. Vou dar duas laçadas novamente, vou pegar aqui a peça aqui atrás, vou vir aqui nesse ponto baixo, ok? E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo sem terminar, fico com três e arremato, tá? Faço uma correntinha e aqui eu corto meu fio, ok? Então, é assim que eu vou terminar, tá bom? Ó, porque aí fica certinho. Bom, aqui eu marquei, tá? Então, por exemplo, aqui tem as dez argolinhas, tá? Então, aqui no próximo eu marquei e aqui no próximo eu marquei, ok? E aqui na frente eu marquei aqui, tá? Então, agora eu vou aproveitar que a minha linha está aqui e vou começar a fazer o acabamento, tá? Aqui do decote. Então, a primeira carreira vai ser de pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou marcar aqui pra saber que foi aqui que eu comecei, tá? Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixos, tá? Aqui, um e dois. Vou passar para o próximo ponto alto atravessado aqui, e aqui eu vou fazer três pontos baixos. E aí eu vou intercalar. Aqui no seguinte eu faço apenas dois pontos baixos, tá? Aqui no seguinte eu faço três pontos baixos. Então, aqui no seguinte, um e dois. Aqui no seguinte, um, dois e três. Aqui no seguinte, um e dois. Aqui no seguinte, um, dois e três, tá? Aqui no seguinte, um, dois e três. E aqui no seguinte, eu faço dois, tá? Aí eu cheguei aqui no marcador. Agora aqui, eu vou fazer um, dois, três e quatro. Então, nas argolinhas inteiras, eu faço quatro. Um, dois, três e quatro. Aqui na argolinha seguinte, um, dois, três e quatro. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui no outro marcador, tá? Aqui no outro marcador, eu começo. Dois, três, dois, três, dois e três, intercalando, até chegar aqui no outro marcador. Então, aqui eu fiz dois, onde tá o marcador, tá? Então, aqui nas argolinhas inteiras, eu vou repetir quatro pontos baixos, quatro pontos baixos, tá? Aqui quatro, 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 até chegar aqui no outro marcador. Chegando aqui, tá? No marcador, eu vou fazer dois, três, dois, três, dois e assim por diante. Então, agora, a segunda carreira, tá? Eu vou fazer novamente mais uma carreira em pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou colocar meu marcador no primeiro. E aqui, eu tenho que ter múltiplo de dois, tá? Então, eu vou contar aqui dois, mais dois, ok? Mais dois. Se caso faltar, é só aumentar um ponto ou diminuir, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a última carreira, tá? Então, aqui eu começo com três correntinhas, pra dar altura do ponto alto. Aí, eu seguro aqui, faço mais três. Aqui no primeiro, eu fecho um picô com um ponto baixo, tá? Aqui eu vou pular um, no seguinte, um ponto alto. Vou fazer aqui um picô com um ponto baixo. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, é só repetir. Um, dois, três. Aqui no primeiro, eu faço um ponto baixo. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? É só dar a volta, chegando aqui. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo e corto meu fio. É só dar a volta, chegando aqui no seguinte. Obrigado.